Alô turma, tá no ar no Ceará Abelha agora, entrevista lindíssima, não perde não, vem com a gente É, Michelle Menezes mais uma vez com a gente, contando tudo, atualizando, muito babado com ela, muita emoção Só coisa boa, obrigado Mim Obrigada a você, meu amor Assista agora É... a Paula era muito querida, muito, 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 muito Muito, muito Você se emociona quando você lembra Não tem como não se emocionar, né, Michelle Acho que vem... a história da cabeça, vem em tudo Malus Viana aproveitou a passagem de Berg Rabelo pro seu show E pediu pro Astro cantar com ele algumas músicas no palco Pedido que foi muito bem aceito Os dois, além de homenagear a Paulinha Abelha com a música Paulinha emocionando no palco Ainda relembraram os sucessos que marcaram a época em suas vozes no calcinha preta Confere só Atenção com ela e aala sensacional do Ceará O quê? A CIDADE NO BRASIL 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 ATUALIZANDO MUITO BABADO COM ELA MUITA EMOÇÃO SÓ COISA BOA BRIGADO MI A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL